Agora o Flamengo que aos poucos vai acordando. Ontem Moça Bonita, a segunda vitória consecutiva no Rio São Paulo. Foi uma goleada que chegou tarde demais. Tudo bem que o jogo não valia muito, mas o Flamengo não precisava levar um susto logo no começo. Renatinho fez Bangu 1 a 0. Foi o suficiente para Beto e Juninho acordarem. Beto fez boa jogada e Juninho ainda contou com a ajuda da trave para empatar o jogo. 1 a 1. Beto também tentou na força. E no rebote, Felipe Melo fez Flamengo 2 a 1. E ainda deu para Juninho fechar o primeiro tempo com 3 a 1 para o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo levou mais um susto. Léo descontou para o Bangu. 3 a 2. Mas Beto entrou de novo em ação. Ele fez o cruzamento para Andrezinho fazer Flamengo 4 a 2. E para fechar a boa atuação da dupla, Juninho ainda fez o quinto. Final, Flamengo 5, Bangu 2. Os dois jogadores dificilmente vão disputar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Beto só tem contrato até agosto. E Juninho deve ser devolvido ao Atlético de Madrid. A gente tem que deixar passar um pouco mais de tempo. Aí na hora realmente a gente vai decidir o que é o mais importante para as três partes. Não só para um ou para outro. Esperar terminar para ver o que pode acontecer futuramente. Mas no momento eu espero permanecer até o termo do contrato. Para depois a gente conversar em uma renovação. Tchau.